Tem quantas vitórias? Já contabilizado isso aí? Eu tenho muitas vitórias, também tenho muitas derrotas também, né? É normal. Mais de mil vitórias? Mil vitórias. Tu não tem mil jogos, não? Mil jogos? Você tá falando mil jogos de... Aleatório, normal. Tem, tem mais de mil jogos. Todo dia joga. Mil jogos é por ano. Entendeu? Praticamente. Fora do futebol, já jogaste alguma automotividade? Futebol. Futebol eu... Basquete. Nunca tentasse basquete. Não, não tem como, mano. Mano, não tem como eu jogar basquete. Mas aí, ó. Futebol ainda vai, futebol. Futebol era a minha foto. A galera tava no Instagram falando que eu queria me estar falando que eu desfilei do convidado. A galera é... Tem essa fechura lá. Aí de jogar futebol. Não, futebol eu comecei aos 13 anos. Também. Como eu falei pra o Jairo, né? É. Falei pro Jairo que antigamente existia o primeiro quadro e o segundo quadro. Não era isso? Era. Pronto. Eu comecei... Pronto. Comecei com 13 anos no segundo quadro. Aos 15 anos já era o primeiro quadro. Banco entrando. Aquela coisa, sabe? Jovem, mas já começou ali. É maloqueiragem de bola, tal. E 751 gols na Vasa. Verídico. Isso aí não é Miguel, não. 751. 751. Verídico. Se você perguntar no bairro onde eu moro, ou por aí, aí vai entrar um na polêmica, por exemplo. Vai entrar um dizendo... Não tem isso tudo, não. Mas já é... Já colocou aí entre chaves. Tá chegando já perto de... Entendeu? Já colocou entre chaves. Mas quem conta sou eu. Eu filmei? Não. Isso aí eu contei dentro dos 13 anos. Que vem contando. Fiz um, vem contando. Eu parei de jogar bola, futebol mesmo. Parei uns 32 anos. E tem mesmo, pô. Porque quando o cara não tem, o cara tem dúvida, tem algo de 700, sei não. Ele tem 751. Inclusive... E quantos anulados? Quantos anulados? Anulados? Uns 600, uns 600. Não tem não, mano. Tem um bala, não tava no caderninho. Tem um bala, fala que tem... Eu não sei, né, mano? Tu acha que tem ou não? Porra, eu não sei, mano. Ele diz que tem. Se ele diz que tem... Mas tu acredita? Porra, mano... Assim, se eu tô aqui, eu sou um cara homem. Se eu tô dizendo que tem uns 751 gols, eu tenho. Se ele chegou aqui no podcast, não pense diferente, né? É. Ele falou aqui que tinha mil gols? Tem. Pronto. Se ele falou que tinha mil gols, ele falou que tem mil gols. Ah, tem mil gols. Beleza, tem que respeitar a opinião dele. Agora, os meus 751 gols é verídico. E qual era a tua posição? Atacante. É. Atacante. É, pra ter gol, assim, tem que ser atacante, pô. É, atacante. Gol de cabeça? Gostei, muitos gols de cabeça, muitos. Especialidade era gol de cabeça, né? Não, não é especialidade. Mas eu tenho muitos gols de cabeça. Muitos gols de cabeça. Posicionamento na área e tal, muitos gols de cabeça eu tenho. Agora, não dificultava, não? Porque, assim, eu imagino que tu na área, o zagueiro na tua frente... Mas o futebol não ajuda, homem? Como é que tu vê a bola? O futebol não ajuda? O futebol ajuda sempre, né? Esse movimento. Ajuda muito. Verdade. Tanto na impulsão, quanto no movimento. Tem 1,50m, né? 1,56m. É pulando, tu tem... Menos de 1,60m. Pulando, tu chega a quanto? Pô, eu saio um metro do chão, mano. Tem dois metros e meio, pô. É um impulso, né? Eu saio um metro do chão, mano. É um impulso. Quando você for jogar comigo lá em Boa Viagem... Você vai ver. Você vai ver, né? A dimensão da altura, onde eu saio do chão e tal. Você vai estar presente. Você vai ver. Ninguém vai falar a você. Não é isso? É. Mas a impulsão faz toda a diferença. É, a impulsão, o posicionamento... Qual altura que tu pula, Bruno? Que eu pulo? Sim. Não, você me tira, pô. Você me tira. Eu tenho no chão? É. Tu não pula uma gilete. Pulo mais de um metro. Pula, não. Pula mais de um metro, não. Pulo. Pula mais de um metro. Mais de metro é a altura da mesa aí, ó. Aqui deve ter um metro e dez aqui. Eu pulo isso aí, tranquilo. Tu pula mais de um metro, mano? Pulo. Tranquilo aí. Parado. Um metro é aqui. Parado ou pulo? É parado. Parado ou pulo? Mas existe também o movimento, né? Parado ou pulo. Por exemplo, se a bola vai na primeira... Tá, no final a gente vai fazer aqui o teste. Pronto, a gente faz. A gente faz, mano. E a gente filma. A gente vai fazer, mano. Parado. Pulo, pô. Não. Existe um segredo aí. Parado, você não vai conseguir pular um metro. É porque ele tá contando assim. Agora, no movimento... Por exemplo, a bola vem cruzada na área. A bola sempre não vem em você. Muitas vezes vem. É. Porque você tá no... Mas, às vezes, a bola não vem em você. A bola não vem. A bola vem no primeiro pau. Aí você pega impulsão, correndo, pula e faz o movimento. Pegando impulso, vai em três metros. Ah, é isso que eu digo, né? Pegando impulso, pegando impulso. Tu acha, mano, que tu pula um metro? No final a gente vê aqui. É fantástico. A gente vai fazer o que não. É fantástico aqui no final. Agora a bola vindo pra tu. É igual fosse aquelas bolas de festa vindo. Grandona. O cara ganha no parque. É, não, mano. Aquelas que tinha dentro do balão. Você entrava no balão e chutava a bola dentro. Eu quero ver essa graça quando estiver rolando um jogo. Tu botar ele no bolso. Não, ele vai estar lá. Quando tu botar ele no bolso. Vai botar pedindo a rir. Aí ele vai estar presente. Eu vou botar ele num jogo bem. Botar ele no bolso e eu quero ver. Eu vou botar ele na fogueira. Ele tá botando aqui na fogueira, eu vou botar ele na fogueira lá também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.